Oi, meus amores! Agora eu estou indo ali fazer uma técnica que eu aprendi na internet e eu vou ver se dá certo e falo aqui pra vocês, gente, que é como economizar o gás de cozinha. Ainda mais que agora tá caro, né, gente? É uma boa ideia a gente tentar economizar. E vou dar algumas dicas aqui pra vocês também que eu uso. Agora eu tava aqui respondendo os questionários da faculdade, algumas atividades, mas eu dei um pause aqui agora e vou ir lá catar o feijão pra poder colocar pra cozinhar. E vou ensinar pra vocês essa dica. Então, meus amores, eu já estou aqui com o feijão e com a bacilhazinha que eu vou colocar o feijão. Vou começar a olhar aqui o feijão pra colocar no fogo e mostrar pra vocês essa dica que eu achei muito interessante e quero tentar fazer. Só que eu tenho que fazer isso agora correndo, porque pegar pressão, né, demora um pouquinho. A dica é você catar o feijão, deixar pegar pressão. Acho que você deixa poucos minutinhos depois que pegou a pressão. Esqueci a quantidade de minutos, gente. E depois você desliga o fogo e deixa o feijão cozinhar só no vapor. Aí a pessoa que eu peguei essa dica, tipo, se ela faz o almoço 11 horas, meio-dia, ela começou a cozinhar o feijão 9 pra poder desligar o fogo e dar tempo, né, do feijão amolecer ali sozinho, só com o calor da panela. Agora estão 7h15. Aí quando eu vou ir pra oficina, eu tô catando feijão agora, né, porque quando eu chegar já tem que tá pronto. E vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu lavo, gente, o feijão com detergente. Só que o neutro, sabe, que ele não tem cheiro e nem... É, cheiro, eu acho, e tem que deixar gosto. Aí eu ponho bem pouquinho mesmo pra ser mais fácil de sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu coloquei o feijão aqui no fogo, né. Aí eu vou ligar o fogo. Vou colocar na chila maior, gente, pra poder pegar a pressão mais rápido, por causa da hora. E põe um pouquinho de óleo. E tampo. E tampo. Fica assim, gente, ó. Essa quantidade de água pra um pacote de feijão. E aí eu tampo. Geralmente, quando eu cozinho, né, da outra forma, depois de 10 minutos que pegou a pressão, eu abro a panela de novo, ponho mais água e ponho pra ferver de novo se o feijão ainda não tiver cozido tudo. Não encho muito de água, porque senão supita pra fora. Enquanto a panela pega a pressão ali, agora eu vou terminar de responder os questionários da faculdade e dar outras diquinhas pra vocês. A primeira dica, né, pra economizar o gás é essa. A segunda dica também tem a ver com cozinhar feijão, que vocês podem fazer, é deixar o feijão de molho. Olhar o feijão uma hora antes de colocar pra cozinhar. E você põe numa bacia, depois que você tiver lavado, põe água e põe um pouco de vinagre. Eu faço isso de vez em quando, né, quando eu lembro de fazer antes, porque senão não dá tempo de fazer. E eu esqueci de comprar vinagre, gente. Ontem a gente fez compra e eu fiquei o dia inteiro, preciso pôr na lista o vinagre, preciso pôr na lista o vinagre. E acabei esquecendo de pôr na lista, acabei esquecendo de comprar. Quando a gente coloca o feijão de molho no vinagre, além dele limpar o vinagre ali, limpar o feijão, pode ser limão também, gente. Isso pode clarear o feijão, pra quem não gosta de feijão muito escuro, isso ajuda a clarear o feijão. Ajuda também o feijão a tirar o... tem um composto ali que pode fazer mal pra gente, causa gases. E aí, quando a gente deixa o feijão de molho, ele também amolece. Então, isso ajuda a cozinhar mais rápido. Então, essa dica de pôr o feijão de molho antes e também de deixar cozinhar, pegar pressão por um tempo, desligar e deixar ele terminar de cozinhar ali só no calor da água, da panela, né, vai ser mara, né, gente? Pro feijão cozinhar ainda mais rápido e economizar muito mais gás. Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro. A gente fez as compras do mês ontem, dia 4. E provavelmente, quando esse vídeo aqui sair, o das compras do mês já vai ter saído no canal. Ou vai sair um vídeo depois, mas provavelmente vai ter saído antes. E aí, vocês conferem também o vídeo das compras do mês, gente, que tá um vídeo muito legal. A terceira dica, né, de como vocês podem estar aí economizando o gás de vocês é cozinhar com as janelas e a porta fechada. Porque aí o vento não fica atrapalhando o fogo ali e aí não gasta mais gás. Porque quando o vento fica atrapalhando o fogo, né, o vento sopra e o fogo vai pra um lado, vai pro outro. Isso acaba consumindo mais gás. E se a gente cozinhar de porta de janela fechada, acaba durando mais, gente. E eu comecei a fazer isso já tem muito tempo e o gás começa a durar muito mais. Tipo, o gás aqui em casa durava quase 4 meses. Tá durando, gente, 5 meses. Claro que não é só por causa disso, né. Porque também a carne agora eu tô fazendo a maioria das vezes na airfryer. Porque além de ser mais saudável também economiza gás, né, gente. E quase não altera no valor da energia. Então tem esse quesito também. Aí acaba consumindo mais gás porque como o fogo não vai parar quieto, as panelas vão demorar mais a cozinhar. Então se vocês fecharem, né, a entrada de vento, a porta, a janela, aí acaba cozinhando bem mais rápido. Outra dica também, gente, é se vocês forem cozinhar a batata, por exemplo, cozinhar as verduras na panela de pressão. Porque cozinha bem mais rápido do que você cozinhar em outra panela normal, sabe. Muitas das vezes eu faço isso. Só quando eu vou fazer uma sopa que às vezes não. Mas se eu for cozinhar a batata, só a batatinha ou cozinhar a batatinha pra poder fazer purê, eu cozinho na panela de pressão porque cozinha muito mais rápido. Poupa tempo e também gás. Lembrando, gente, que depois que a gente deixa o feijão de molho, a gente joga aquela água fora, precisa enxaguar ele novamente, tá bom, pra colocar, pra cozinhar. Eu dei a dica, né, falando pra vocês deixarem uma horinha ali antes, mas tem muita gente que fala pra você deixar de um dia pro outro. Tipo, cata ali o feijão à noite pra deixar até no outro dia, quando você for fazer o almoço. Umas 12 horas de molho. Eu nunca fiz assim, porque aí o feijão vai amolecer mais ainda, né, gente. E talvez economize ainda muito mais gás. Eu nunca fiz desse jeito, porque eu sempre esqueço de cata o feijão à noite, mas talvez também dê muito certo. Aí eu não sei, gente, dizer pra vocês se o feijão vai amolecer demais, sabe. Depois eu vou testar também pra vocês essa outra dica de deixar umas 12 horas de molho pra trazer aqui pra vocês. Essas dicas que eu dei, gente, eu dei de todo o coração pra vocês, são dicas que eu faço aqui em casa. Talvez existam algumas outras dicas, né, de como economizar o gás. Então, se você sabe alguma outra dica além dessas que eu falei aqui, comente aqui embaixo pra gente poder saber também, né, e estar aí ajudando umas às outras, pra quem poder ver esse vídeo, quem ver esse vídeo, poder ver as dicas de vocês aí embaixo também, pra gente estar se ajudando. Comenta aqui também qual dessas dicas você não sabia. Gente, eu não sabia essa dica de deixar o feijão cozinhar por 10 minutos de desligar o fogo e deixar terminar de cozinhar só no calor ali do feijão. Essa eu não sabia e tô testando hoje aqui com vocês. É a primeira vez que eu tô fazendo e bora ver se vai dar certo. Olha, gente, eu tô aqui gravando pra vocês e começou a pegar a pressão. Olha, eu vou tirar aqui perto pra vocês poderem ouvir. Começou a pegar a pressão. Agora são 7h55, vou contar... 7h45, vou contar 10 minutos e vou desligar o fogo e vou deixar. Aí, quando eu abrir a panela, eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Meus amores, tô aqui, ó. Vou desligar o fogo. Já que passaram uns 10 minutos, agora eu vou deixar ali até na hora do almoço, pra eu poder olhar. A dica seria olhar antes, gente. Mas, como não vai ter fogo pra mim, eu vou olhar depois. Então, talvez, a amoleça é um pouco mais que o normal. Então, se der pra vocês, olhem antes, tá bom? Meus amores, chegou a hora da verdade, da gente ver como que ficou o feijão. E não reparem, gente, meus cabelinhos novos, né? Tô tentando pôr eles aqui pra baixo. Olha o tanto, aqui também é. Olha, gente. Tô tentando pôr eles aqui pra baixo, pra não ficar aquele trem voando aqui pra cima. De cá também tem um monte, olha. Isso aqui, desse canto aqui, tudo é cabelo novo. Enfim, bora ver agora se deu certo. Colocar aqui. Pegar a ring light, o tripé. Pra gente ver. Eu não consegui, gente, gravar aqui em cima, porque eu tô só com... Eu preciso de duas mãos pra abrir aqui, né? Mas, agora eu vou ver como ficou. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha, tá assim. Não tem água aqui, tá super seco. E agora eu vou pegar uma colher pra mexer. Vou virar a câmera pra vocês verem. Olha, meus amores, está assim, ó. Ali embaixo tá bem cozidinho, tá vendo? Só que ficou sem caldo, gente. Esse é o problema. Ainda tá quente, mas ficou sem caldo. Agora eu vou pôr uma água aqui pra poder fazer um caldinho nesse feijão. Dei uma limpada bem rápida aqui no fogão, gente. Porque falta menos de 20 minutos pra ele chegar e ainda não fiz o almoço. Graças a Deus o feijão tá pronto, tem carne pronta, eu vou fazer só o arroz. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá assim. Agora eu vou ligar o fogo. Tá desligado ali o bujão. Vou ligar o fogo pra poder fazer um caldo, né, gente? Porque feijão, assim, eu não gosto. Gosto de feijão que tenha caldo. Eu experimentei, gente. O feijão tá no ponto certinho. E tá super quente ainda. Tanto que a panela já tá fervendo lá embaixo. Tá até mexendo aqui, ó. Ainda tá quente, sabe? Olha, já dá pra ver a fervor ali, ó. Porque ainda tá quente. Agora eu vou só adicionar um pouco de água pra fazer um caldinho. Como eu falei, gente, vocês podem deixar menos minutos, tá vendo? E ficou um pouquinho mole aqui. Oi, meus amores. Eu tô aqui terminando de editar o vídeo pra subir pro canal e percebi que eu não finalizei esse vídeo. Então eu quero aqui, né, já agradecer por você ter assistido até aqui. E se você gostou das dicas, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você sabe mais alguma dica de como economizar o gás de cozinha, deixa aqui nos comentários também. Não esqueça de deixar o seu like, gente, porque é muito importante. Ajuda muito no crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo que vier por aí. É isso, meus amores. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E aí E aí